A única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível é a utopia do cu. Tem cu que é amarrado, tem cu escancarado, tem cu muito ceboso, tem cu que é bem gostoso, tem cu que é uma bomba, que quando vem da zomba, tem um cu que sai da linha, tem um cu que faz gracinha. Tem cu, tem cu, tem cu, tem cu, tem cu. Tem cu, tem cu, tem cu, tem cu. Tem cu, tem cu, tem cu. Tem cu, tem cu. Tem cu, tem cu. Tem cu que faz todo. Tem cu que é zangado, tem cu que é gozado, tem cu que é malvado e tem cu pra todo lado. O Papa tem cu, o nosso ilustre presidente tem cu. Tem cu a classe operária e se duvidar até Deus tem um onipresente, onisciente, onipotente. Cucu, 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 cucu. 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 Cucu.